Graças e paz, queridos, boa noite. Vocês estão bem? Eu já comecei a ser renovado vindo pra cá assistindo a transmissão. O primeiro louvor eu peguei do carro. Comecei a chorar e tive que tirar inclusive a transmissão, porque senão o Ben não ia entender direito o que estava acontecendo. Talvez ele até tivesse pensado que eu estava recebendo uma má notícia. Mas glória ao Senhor, porque Deus sabe tudo que a gente precisa ouvir, não é verdade? Deus sabe o que você quer ouvir e Deus sabe o que você precisa ouvir. E eu sinto que Deus vai falar nessa noite. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 16, versículo 13. Mateus capítulo 16, versículo 13. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Aleluia. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a dor da traição. Uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Aleluia. Não baixe e aguarda. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra. Nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem Sem demora, o escape, o descanso, a cura Sim, elas vêm O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem Sem demora Oh, Jesus Mateus 16, verso 13 em diante está escrito assim Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe Interrogou seus discípulos dizendo Quem dizem os homens ser o filho do homem? E responderam-lhe Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias Ou um dos profetas E perguntou-lhes ele E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu Tu és o Cristo, filho do Deus vivo E respondeu-lhe Jesus Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas Pois não foi carne nem sangue que te revelou Mas o meu Pai que está no céu Eu também te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Eu te darei as chaves do reino dos céus E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus Queridos, a palavra que o pastor Deus nos avisa Ela vem muito a calhar, né? A gente deu risada quando o pastor falou da questão de Isa e Yuri Porque eu e Vinícius, nós estávamos ali A gente nem sabe quem é Isa e Yuri, né? Falei, mas o que é que o pastor está falando? É brincadeiras à parte, é claro que eu sei quem são E como de fato as redes sociais Eu não gosto de maldizer a coisa Mas as redes sociais são uma ferramenta poderosa Ferramentas poderosas Elas são poderosas para o bem e para o mal Uma arma na mão de um policial bem preparado Vai ser uma bênção para a população Uma arma na mão de um bandido Querendo fazer o mal Vai ser o mal para a população Aí talvez alguns se perguntem Tiago, a arma é de Deus ou do diabo? Não tem isso É a pessoa que vai manuseá-la Que vai colocar um propósito para aquela ferramenta Quantos entendem isso aqui? E todo louvor As músicas cantadas Desde a primeira até a última Fechando com Eu sou quem tu dizes que eu sou Elas vão convergir nessa palavra Porque aqui em Mateus capítulo 16 Há uma cena muito curiosa Jesus ele leva os discípulos Para um lugar chamado Cesaréia de Filipe E esse lugar é bastante icônico Esse nome já denuncia algumas coisas Mas para quem não sabe A palavra Cesaréia Significa que era um lugar Que foi dado em homenagem a César César não era o nome de uma pessoa César era um título Como o faraó era um título para o rei do Egito O César Augusto Césares Augustus Era o título para o imperador de Roma Então Filipe O tetrarca Que governava aquela região Pegou aquela parte De uma cidade que chamava Panéas E homenageou o imperador Virou Césaréia de Filipe O lugar que Filipe deu em homenagem a César Mas antes desse nome Como eu citei O nome dessa cidade Desse lugar Essa região na verdade Era Panéas E esse nome tem a ver com um deus grego Que ali era cultuado Ali havia um templo Dado ao deus grego chamado Pan Que não por acaso Dá origem ao nome Pânico Que nós temos hoje como A nomeação de um sentimento Por assim dizer E eu sempre achei curioso Poxa como é que tem um deus Com o nome Pan Que tem a ver com pânico Quem é que vai cultuar o deus do pânico Afinal de contas As pessoas querem fugir do pânico Concordam comigo? Mas é interessante que Na verdade Aquele templo Estava ali E muitas pessoas Faziam sacrifícios ao deus Pan Não para sentirem pânico E sim para que não sentissem Ou seja Era um sacrifício Uma oferta Que na bíblia nós chamamos De propiciação Uma oferta para Aplacar a ira de um deus Então todas as vezes Que alguém ia para a guerra Ou que alguém ia caçar Ou que alguém ia em uma missão Que lhe dava medo Essa pessoa fazia um sacrifício Ao deus Pan Para que o deus Pan Não lhe infligisse medo Durante a missão Então Jesus leva esses discípulos Para um lugar de medo E ele faz uma pergunta interessante Eu gosto de trazer as coisas Para os dias atuais Para a gente visualizar melhor Imagine que Jesus Viesse nos dias de hoje E no Instagram Lá Arroba Jesus Cristo Jesus abrisse Uma caixinha de perguntas Na caixinha de perguntas Colocasse assim O que as pessoas Têm falado Onde você está Sobre quem eu sou E aí os discípulos Começam a responder Jesus olha Uns dizem que tu és João Batista Outros dizem que tu és Elias Uns dizem que você é X Que você é Y Que você é Z E aí Jesus traz uma pergunta Mais direta para os discípulos Agora não é mais O que as pessoas estão falando Mas é O que você diz que eu sou Se eu fizer uma pergunta Para você sobre Quem as pessoas dizem Que Deus é Provavelmente você vai me dar Uma resposta cultural Porque nós nascemos Num país cristão A maioria de nós Somos cristãos E até o ateu Quando toma um susto Fala Está repreendido no Brasil Mas a segunda pergunta É mais profunda Porque agora Jesus está perguntando E para você Quem eu sou E essa pergunta Muda absolutamente tudo Tanto é que na primeira pergunta Vários discípulos Dão várias respostas Tu és João Batista Tu és Elias Tu és Jeremias Você é isso Você é aquilo Mas quando Jesus Faz essa pergunta A impressão que dá no texto É que as pessoas se calam Os discípulos se calam Talvez com medo de errar E Pedro Levanta a sua voz E diz Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo E essa resposta Ela é tão profunda Que quando Jesus Vai elogiar Pedro Jesus fala assim Pedro Olha Parabéns Show de bola Nota 10 Mas para você Ter uma resposta dessa Só pode ter sido Uma revelação do Pai Se você abre As redes sociais Se você vê O noticiário Se você minimamente Cresceu Tendo uma cognição Normal do mundo Você tem uma opinião Sobre quem é Deus Dizem por aí Que todos nós Somos teólogos De uma forma ou de outra Afinal de contas Todos nós Estamos de um modo Ou de outro Conhecendo e pesquisando Sobre Deus E nós temos Muitas opiniões Sobre quem Deus é E existem Muitas opiniões Sobre quem Jesus é Uma coisa que para alguns É uma curiosidade desconhecida Você sabia que os islâmicos Também acreditam em Jesus? Entretanto Eles não acreditam Que Jesus é o Filho de Deus Para alguns Jesus é um filósofo Que inspira amor Perdão E uma convivência pacífica Para outros Como os islâmicos Por exemplo E os respeitamos Jesus é um profeta Que tem grande referência Reverência Perdão No Corão E no islamismo E para outros Jesus é inclusive Uma figura mítica Eu tive uma colega Que na época Nós estudávamos direito E ela era formada Em filosofia na UFPA E ela não acreditava Em Jesus Mas sempre me respeitou muito A gente conversava muito Sobre isso E teve um dia Que ela Depois de descascar Jesus Igreja Religião Falar o que você Imaginar e não imaginar Contra a minha fé Ela falou assim Você vai esquecer essa coisa Jesus pelo menos serve Para poder ajudar as pessoas É melhor as pessoas Acreditarem nisso Do que não tem nada Para acreditar Eu dei risada Ela não entendeu Porque de fato Mesmo ela querendo negar Dentro dela Ela reconhecia Que havia benefícios Em crer em Jesus Se você é médico Enfermeiro Trabalha em área de saúde Você sabe muito bem Na realidade Aquilo que as pesquisas dizem Que as pessoas Que tem fé em Deus De uma forma ou de outra Por assim dizer Elas parecem ter Mais tempo de vida E mais força Para lutar Contra uma enfermidade Contra um quadro ruim Tem vários médicos Que apesar de não Acreditarem em Jesus Até estimulam A fé do paciente Porque eles veem Na prática Que quando essa fé É colocada para fora Quando essa fé É expressada De algum modo Aquela enfermidade Aquele enfermo Ele encontra mais forças Para lidar com a enfermidade Mas queridos Embora sim Eu concorde Que Jesus Ele é um grande Filósofo Ele é uma grande figura Ele é um grande profeta Ele é uma grande Ele é um grande Ápice cultural Ele é um grande tema Ele é um grande assunto Jesus é uma das hashtags Mais famosas Do mundo Nas redes sociais Mas não para por aí Porque além de tudo isso A palavra de Deus Me revela Que Ele é o Filho de Deus Ele é o cumprimento De toda a profecia Ele é a esperança Encarnada Ele é os pensamentos Colocados em matéria Ele é aquele Que nasce Vive Morre numa sexta-feira Ressuscita no domingo E é por causa disso Não por causa Da filosofia dele apenas Não por causa Da figura mítica Que ele seja Não por causa De ele ser uma hashtag Conhecida Mas pelo sacrifício dele Nós somos apenas Livres do inferno Mas somos livres De nós mesmos E aí quando Jesus Ouve a resposta de Pedro Ele diz Disseste muito bem Pedro Não foi nem cais Nem sangue Que te revelou Mas o meu pai Que está no céu E ele começa a falar Algo mais com Pedro A impressão que eu tenho É que Pedro Ele acessou aqui Um nível de revelação Em que ele abriu Uma porta E a conversa Entrou por essa porta Para o lugar mais profundo Aí Jesus diz assim Simão Barjonas Bem-aventurado és tu Versículo 17 Porque não foi carne Nem sangue Que o revelou Mas o meu pai Que está no céu Espreche bastante atenção Verso 17 Jesus chama Simão De Simão Barjonas Simão filho de Jonas Aí no verso 18 Ele fala assim E também eu te digo Que tu és Pedro E sob esta pedra Eu edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela Alguns teólogos dizem E aqui é teologia Não é Verdade bíblica É cogitação Possibilidade De que naquele lugar Viam algumas grutas Na verdade A cesareia de Felipe Se você for lá Vamos viajar Pastor Diogo Esse ano né A caravana está aberta Você vai perceber Que lá é na região Do Monte Hermon E o Monte Hermon É bastante interessante Porque é um monte Que passou por vários Acidentes geográficos Então é um monte Um acidente geográfico Grande Que é meio que rachado Você vê que ele passou Por muitas coisas E essa figura De uma pedra grande Rachada É justamente O simbolismo de Cristo Porque ele é a pedra fundamental Que foi rachada no meio Foi ferida Para que você tivesse vida Aquela região Apesar de ser uma religião Uma região Perdão Que foi consagrada Ao Deus Pã Ao Deus do Pânico Ao sacrifício A isso e aquilo outro É a região Onde estão as fontes Do Rio Jordão E dizem que O Rio Jordão Nas suas fontes Ele nasce E quando ele desce Pelas rachaduras Do Monte Hermon Ele começa a hidratar As partes baixas Da terra Isso fala de um Deus Que desceu lá do alto E veio sangrar Aqui nas partes baixas Da terra Para alcançar A minha e a sua vida No Salmo 133 Versículo 2 É assim Com bom e com suave E com os irmãos Vivem em união Versículo 2 É assim É como o orvalho Do Monte Hermon Essa expressão O orvalho Do Monte Hermon Era porque Quando chegava no inverno Na verdade Quando chegava a primavera Passava o inverno Todo aquele gelo Ali derretia E aquele orvalho Hidratava a terra De modo a fazer A terra muito fértil Para o plantio Então tem toda Uma simbologia Acontecendo aqui Mas Jesus fala Tu és Pedro E sobre esta pedra Eu edificarei a minha igreja Note que há um jogo De palavras Bastante interessante Porque Pedro Em grego É escrito Petros É como se Jesus Falasse o seguinte Tu és Petros E sobre esta pedra Eu edificarei a minha igreja Ele faz um jogo De palavras Agora a palavra igreja No grego Está escrito Eclesia Eclesia Para você entender O que era Eclesia Era uma comissão Onde Sempre que um rei Conquistava um lugar Um território Ele mandava Para aquele lugar A sua eclesia A eclesia Daquele rei Tinha o papel De chegar naquele lugar E implantar A cultura do reino Então ia ter alguém ali Que ia influenciar As artes Alguém que ia influenciar A política Alguém que ia influenciar A educação Alguém que ia influenciar O modo econômico Da região se mover Eles eram a eclesia De um rei Jesus olha para os discípulos Que entendem o significado Dessa palavra Que estou te explicando agora E eles falam assim Vocês são a minha igreja Vocês são a minha eclesia Agora é interessante que O literal da palavra eclesia A transliteração dela Ela é formada De duas palavras A eclesia É uma junção De ek Com kalel No grego Que significa Chamados Para fora Aí dizem Alguns teólogos Que naquela região Haviam várias grutas E uma das grutas Tinha por nome Portas do inferno É uma possibilidade Dizem que Jesus Apontou assim Para a gruta E falou Olha As portas do inferno Não prevalecerão Contra vocês E essas grutas Eram justamente Onde os sacrifícios Eram feitos Onde os rituais Ao Deus Pã Eram feitos E Jesus fala assim Vocês são a minha eclesia E as portas do inferno Não prevalecerão Contra vocês Quando nós olhamos Essa figura Porque a gente lê o texto Vai montando o texto Dentro da nossa mente Vai montando a cena Dentro da nossa mente A gente pensa Olha Se a porta do inferno Não prevalecerá Contra nós Então nós vamos Invadir o morro Nós vamos entrar Pela porta E ninguém vai segurar A porta do lado de lá Mas na verdade É o contrário Jesus está trazendo Uma figura Onde nós estamos Acorrentados Atrás das portas Do inferno Mas o chamado Dele para fora É tão forte Que a porta Não consegue ceder Ela não consegue Suportar Essa é a eclesia Esses são Os chamados Para fora Agora é interessante Que há algo Bastante peculiar Acontecendo Em todo o mundo Inclusive Este algo Tem um nome Dado lá Nos Estados Unidos Porque eu vou lhe explicar Nos próximos minutos Eu não sei Quem aqui já ouviu Falar da sigla FOMO Quem já ouviu Falar da sigla FOMO Levanta a mão Só para eu ter uma noção Aqui Algumas poucas pessoas O que é FOMO? É uma sigla F-O-M-O Que em inglês Significa Fear of missing out Fear of missing out FOMO Essa expressão Fear of missing out Numa tradução português É basicamente O medo De ficar de fora O que é o FOMO Na prática Tiago? FOMO é o seguinte Chegou o carnaval Todo mundo está aí Para o carnaval Você fica na ansiedade De ir também Porque você tem medo De ficar de fora Todo mundo está comprando O celular novo Você tem medo De ficar de fora E compra também Mesmo sem ter condição Está todo mundo Acreditando numa coisa Você tem medo De ficar de fora E esse medo De ficar de fora Ele tem várias causas Várias razões E uma dessas razões É a dificuldade De nós sabermos Quem nós somos A nossa identidade Ela tem vários níveis E várias camadas E precisaria De uma conferência Renovamente Para poder Falar sobre isso Mas é interessante Pastor Joe Que inclusive Pastor Jonatas Que faz o Renovamente Contigo Ele ensina algo Sobre identidade basal E identidade real A identidade basal Ela tem a ver Com a tua genética Com a tua epigenética E com os acontecimentos Da sua vida Que vão formando Ali o teu ser É verdade? Essa é a tua Identidade basal Mas existe Uma identidade real Essa identidade real Não tem a ver Mais com a sua Genética humana Mas com a sua Genética do novo Nascimento em Cristo Não é mais Apenas o que o seu pai Ou a sua mãe Carnal Disseram que você é Mas é o que Deus Diz sobre você E por falar em identidade A Bíblia traz Uma figura muito interessante Sobre a casa A casa firmada Na areia E a casa firmada Na rocha Agora tem uma pegadinha Que muitas vezes Não pensamos Nesse exemplo É que se você Estivesse lá Em Israel Olhando duas casas Uma firmada Sobre a areia E outra firmada Sobre a rocha A primeira vista Ambas Pareceriam Estarem firmadas Sobre a areia Vou dar um exemplo Para você Supondo que Não é o caso Mas supondo que Essas duas estruturas aqui Essa Ela está solta Posso levantar O que eu quiser Supondo que Porque essa aqui Eu posso levantar Supondo que essa aqui Estivesse soldada Na plataforma Quando você olha Daí Você não consegue Diferenciar A que está soldada Aqui na antiga Para você Está tudo solto Está tudo preso Tem que passar um vento Para balançar uma E cair E passar um vento Para mostrar Que essa aqui Não cai Porque Embora Aos olhos carnais Ambas Pareçam estar Firmadas sobre a areia Uma está firmada Sobre a rocha Agora que rocha é essa? É a rocha Onde você Vai cavando 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 E você passa Por várias camadas De areia Até encontrar Uma rocha E depois que você Cava muito Você encontra a rocha E ali você Firma sua casa Sobre a rocha Isso diz respeito A um nível De identidade Que nós temos Em Deus Do qual é necessário Nós estarmos Profundamente Enraizados em Deus Porque senão A canção Que nós cantamos Será uma mera frase Motivacional Será uma mera frase Poética Que entra por um ouvido Ou sai pelo outro Mas quando nós Mergulhamos Profundamente Na palavra Quando nós Estamos abertos A palavra de Deus Não apenas No nosso ouvido Mas em nosso coração Mesmo que venham Os ventos As chuvas fortes E as tempestades Da vida Você permanece firmado Porque você sabe Quem você é O que as pessoas Falam Pode mudar A rede social Está aí para isso Se um jogador Joga bem uma partida Ele já é Alçado ao posto De melhor do mundo Se jogar mal A outra partida Ele já é o pior do mundo As opiniões mudam Até mesmo A ciência muda As ideologias mudam Os tempos mudam Mas essa palavra Que aleluia Ela me diz Jesus Cristo É o mesmo Ontem Hoje Para sempre Portanto Mesmo diante De um cenário Que muda A palavra dele Permanece a mesma Sobre nós Agora é interessante Que esse fumo Esse medo De ficar de fora Faz justamente Você estar escravo De uma falsa liberdade A liberdade Do mundo Ela te diz Que você Vai ser livre Para fazer O que quiser Eu não sei aqui Quem foi Cristão Na adolescência Por assim dizer Tiago Passei minha adolescência Na igreja Eu acho que Todo Quase todo Adolescente cristão Sempre lidou Com essa questão De Tenho vontade De fazer algumas coisas Mas não posso Porque muitas vezes Ele vai crescendo Na igreja Pelos pais Ele não teve um encontro Com Deus de verdade Mas os pais vão levando Ele tem amigos ali e tal Ele começa A lidar com algumas oportunidades Algumas situações Alguns cenários E aí ele pensa Poxa Queria fazer Mas não posso Queria fazer Mas não posso Queria fazer Mas não posso E se ele não tiver Um encontro real Com Deus Uma hora Ele não consegue resistir Porque a liberdade Do mundo É bastante sedutora Ela diz Faça o que você quiser Só que fazendo O que você quiser Você se torna Refém dos seus instintos Quando o mundo Diz Faça o que você quiser É colocar você Num carro Pisar num acelerador E dizer Você pode virar Pra qualquer lado Você só não pode tirar O pé do acelerador Vai chegar uma hora Que vai ter uma curva E você vai querer Colocar o pé no freio Mas o teu pé Tá amarrado Ali no pedal Do acelerador Faça o que você quiser A liberdade Do mundo Ela vai te enredando De uma forma Tão sedutora E olha que interessante Você sabia Que na neurologia A neurologia Perdão Diz que O seu cérebro Os caminhos neurais Dos hábitos E dos vícios São exatamente Os mesmos Se você fizer Um Qual o exame Que faz Pra poder tomografia Não É É isso mesmo Se tiver errado É o pé Sua Se fizer Uma tomografia Pra ver o cérebro De alguém Basicamente Um hábito E um vício Nos mesmos Caminhos neurais Tiago Qual a diferença É que o hábito É construtivo O vício É destrutivo O hábito Faz você Construir Um habitat Uma casa O vício Faz você Construir Um cativeiro Um hábito É um caminho Um vício É um labirinto Tem uma história Interessante Sobre labirinto E quem conta isso É o Brunão Do Morada O Brunão Conta que foi Numa cidade Cantar E momentos Antes de cantar Pessoal Levou Tem um labirinto Aqui na praça Todo mundo gosta Vamos lá E aí quase Que eles não conseguem Nem cantar Naquele dia Porque eles ficaram Perdidos no labirinto E não conseguiam sair E qual era a armadilha Do labirinto Tinha uma entrada Todo labirinto Tinha uma entrada E aí lá Na frente Tinha uma plaquinha Assim com o nome Saída Gente foi coisa assim De quase ter que Chamar a polícia Pra poder Porque a coisa Ficou feia O cara se perdeu Lá dentro Aí quando finalmente O cara saiu pela entrada Ele perguntou Ué mas e aquela placa De saída Lá na frente Aí o cara Que é dono do labirinto O cara falou Não Ali é só a placa Não tem saída É só a placa De saída O mundo Ele te diz Diga sim Pra tudo Que você quer E no afã Da liberdade Você se encontra Escravo Dos seus próprios vícios Nós vivemos hoje A ditadura Da felicidade E a ditadura Da felicidade Gera em nós O medo De ficar De fora E se Eu nunca mais Tivesse oportunidade E pelo medo De ficar De fora Você falha E você toma Decisões Que não deveria tomar E você se vê Escravo Dos seus próprios Ímpetos Porque em nome Então a ditadura Da felicidade Ela te enreda Nesse Nesse labirinto Terrível E quando você Vai perceber Aquilo que tem o nome De liberdade Na verdade É uma escravidão Moderna Mas Jesus Te dá Outra liberdade Jesus Te dá A liberdade De você Dizer não Que liberdade É essa Tiago Eu acho interessante Que certa vez Estava conversando Com um rapaz Que estava Num centro De recuperação De drogas E ele era Viciado em crack Ele contando Que Chegou momentos Da vida dele Onde Quando ele usava Crack E o crack É uma droga Forte Muito forte Quando ele usava Crack Ele sentia O pulmão dele Doer por dentro Quando ele puxava A droga Ele sentia O pulmão dele Doer por dentro Ele sabia Que aquilo Fazia mal Para ele Aquilo já Tinha destruído A vida dele Mas ele não Conseguia parar Mesmo querendo As drogas São um excelente Exemplo Para isso Mas tem muitas Outras coisas Que não são drogas Bioquímicas Não são drogas Como nós Costumamos falar Aí Mas que tem Acorrentado A nossa vida Jesus Jesus nos dá A liberdade De dizer não Jesus nos dá A liberdade De não ir Ou de não permanecer Jesus É o único Que nos dá A força Para obedecer Esse chamado De ser chamado Para fora E observe que Durante toda A palavra De Deus Você vê Jesus Chamando pessoas Para fora Abraão Sai da tua terra E da tua parentela E vai para a terra Que eu te mostrarei Primeiro você sai Depois Deus te mostra Imagine Deus mandar você Sair do lugar Que você Nasceu Cresceu Viveu Conviveu Está acostumado Mas Tiago Será que Deus Não mostrou ali Uma visão De onde Abraão Iria Para onde ele iria Não Sai da terra Quando você sair Eu te mostro Eu fico imaginando Abraão conversando Com a esposa dele Olha A gente vai largar A gente vai largar a mão De tudo que a gente Tem aqui Temos que nos desvincular Da nossa família E vamos para um lugar Que lugar? Não sei Esse homem está ficando doido Mas é preciso fé Para dizer sim A esse chamado Para fora Esse mesmo Abraão Quando ele está Na sua tenda Reticente Porque Já era de idade avançada E ainda não havia Tido um filho Ele ouve de novo O chamado de Deus Dizendo Abraão Sai da sua tenda E olha Para as estrelas do céu Quando Deus Fala com o povo dele No Egito Ele está chamando O povo dele Para fora Quando o povo Está na Babilônia Deus também Está o chamando Para fora Qual é A prisão Em que você está Onde nessa noite Você está ouvindo Jesus dizer Venha para fora Tu és Pedro E sobre esta pedra Eu edificarei Aqueles Que são Chamados Para fora O mundo Nos escraviza Tanto Que hoje Tem pessoas Com medo De ficar de fora E o Evangelho É justamente Um convite Para você Ficar de fora Ficar de fora Das coisas Desse mundo Ficar de fora Dos seus próprios Suas próprias Correntes Carnais Ficar de fora De tudo Aquilo Que é uma Mera ilusão Quando Deus Fala com Elias Na caverna Ele diz Sai da caverna Vem para fora Tem uma história Filosófica Me fale agora A memória De quem é O mito da caverna Como é Quem é o autor Vim você aqui Quem? Platão né O pastor Rapaz O pastor É filósofo Também Que maravilha Gente O mundo Está completamente Tatuado De um chamado O chamado De Deus Para sair Para fora Em João capítulo 11 Versículo 25 Está escrito assim Eu sou a ressurreição E a vida E ninguém Vem ao pai A não ser por mim Aquela história De Lázaro Vocês conhecem a história Jesus recebeu a notícia Ele demorou De atender a notícia Mas é interessante Que há um detalhe ali Que muitas pessoas Se passam no texto Quando Jesus Recebe a notícia Ele fala assim Essa enfermidade É para a glória De Deus E se você estudar A palavra Você vai ver Que neste cenário Jesus já está Bastante perseguido Ameaçado de morte A ponto de que Quando Jesus fala assim Olha Nós vamos lá em Betânia Que aconteceu tal coisa Os discípulos falam Senhor Pessoal quase que te apedreja Aí você vai para Betânia Aí Tomé Que é o símbolo De incredulidade Tomé levanta Ele fala assim Não, nós vamos lá Para morrer com ele Se for para morrer Eu vou morrer com ele Jesus chega lá Aí Marta chora Maria chora Senhor se tu estivesse aqui O Senhor demorou demais E aí de repente Jesus começa a chorar Se emociona também Porque ele sempre tem empate Gente Vou abrir um parênteses Para você Se Deus fala assim Tiago Você vai para Betânia Você vai ressuscitar um cara Poxa Na hora Eu ligo para o meu designer Prepara um card aí Que eu vou lançar na rede social Vamos fazer a live da ressurreição Fala galera Estamos aqui ao vivo de Betânia Vai rolar o maior milagre da história Por que que Jesus chorou? Porque Jesus Ele não te vê como estatística Ele empatiza com sua dor Jesus sabia que o milagre estava para acontecer Mas ele se conecta com a dor Inclusive Conectar-se com a dor do outro É um passo para se tornar um milagre na vida do outro Essa sociedade tão insensível Onde ninguém mais pensa em ninguém A não ser em si mesmo Jesus está chamando você para um nível de sensibilidade Nessa sociedade do cansaço Onde todos se cansam Mas tentam descansar em coisas vazias Alguns tentam descansar na comida E descontam nela Outros tentam descansar nas redes sociais E descontam nela Outros tentam descansar em tantas outras coisas Jesus diz assim Vinde a mim vós que está descansados e oprimidos E eu vos aliviarei E se Jesus Quando removem a pedra Ele olha para Lázaro e diz assim Lázaro Vem para fora Às vezes A maior prisão Da nossa vida Não é aquela que está ao nosso redor É aquela que está dentro de nós Mas sabe quando você é chamado para fora? Quando você descobre quem Jesus é Pedro disse Jesus Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Aí Jesus fala assim E você é Pedro? Que negócio maluco, né? Você é Jesus? Ah, e você é Pedro? Você é Jesus? E você é Pedro? Um negócio para... Uma coisa louca E é interessante que o pastor E aqui eu já vou encerrar O pastor tem uma pregação aqui Eu não sei o título dela Que vocês procuraram no YouTube Mas ele fala como Pedro Foi o primeiro Pedro da história Tinham vários Simãos Pedro foi o primeiro Tanto que no verso 17 Jesus fala assim Simão, filho de Jonas Tu és Pedro Sabe por quê? Porque Jesus Ele está pronto A te dar Uma nova identidade Agora mesmo Quantas vezes nós fazemos cálculos Com o nosso passado E os nossos cálculos Nunca irão fechar a conta Porque não há dinheiro No nosso bolso Que pague a nossa dívida com Deus Não há contrato de rede social Que pague a nossa dívida com Deus Não há gesto Ação Atitude Nada que pague a nossa dívida com Deus Nada, 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 nada O Evangelho significa Boas novas Boa notícia E toda boa notícia Na verdade A boa notícia do Evangelho Ela começa com a má notícia Qual a má notícia? A informação De que você Não é capaz de pagar Já pensou Chegar um oficial Diz na sua casa Diz na senhora Tem uma dívida pra você aqui Infelizmente não tem como você pagar A boa notícia Começa com a má notícia Mas não se desespere Porque o Evangelho também diz Existe alguém Que já pagou o preço pra você Se coloque de pé Se o mundo tem infringido Pra você O medo de ficar de fora E isso tem consumido Tantas coisas dentro de você Esse livro que eu citei aqui A Sociedade do Cansaço Por exemplo É um livro que fala Sobre o efeito De uma sociedade Que está cada vez mais Mergulhada em discurso motivacional E a alta performance Tem sido o ídolo Desses tempos A alta performance Tem infligido Um nível de cobrança Tão grande Que nós Desperdiçamos A habilidade De desfrutar Das coisas De descansar De usufruir De simplesmente estar A gente está sempre pensando No próximo passo Próximo passo Próximo passo Próximo passo Próximo passo E Jesus está aí Na sua frente Te chamando pra fora Eu não sei Qual é a corrente Que está dentro Do seu coração Qual é a prisão Que está no seu interior Você conhece Muito melhor do que eu E Jesus conhece Muito melhor do que você Esse Jesus Que o chama Pra fora hoje Ele tem liberdade Verdadeira Pra você Ele tem renovo Verdadeiro Pra você E não importa O que as pessoas Dizem sobre Jesus Porque quando você Começa a se relacionar Com Jesus Às vezes você vê Na igreja O primeiro dia Aí você postou Quiro Armação Quarta-feira Sete vezes Postou no story No Instagram No outro dia Na tua empresa Tem alguém Uma crente Não pode mais isso Não pode aquilo Não pode aquilo Não pode aquilo Não pode aquilo Começa uma pressão Um negócio muito grande Isso é o que as pessoas Dizem de Jesus Mas a pergunta de Jesus Pra você hoje é O que você diz Que eu sou Quem eu sou Pra você E se você entender Quem de fato Jesus é A sua identidade Vai ser mudada Feche os seus olhos Feche os seus olhos Tenha dois minutos Com Deus Nessa noite Refletindo em quem O Senhor Tem sido pra você De verdade De toda a minha vida Tu és Senhor Ou eu sou Teu O nome que é sobre todos É o Teu Jesus Fonte da salvação Só Tu és Jesus De toda a minha vida Tu és Jesus Ou eu sou Teu Aleluia Santo És incomparável És inigualável Abre os meus olhos Abre os meus olhos Abre os meus olhos Senhor Senhor Orra Quem Tu és E enche O meu coração Amor Amor Que faz mudar O mundo Teu Nós já vamos encerrar Essa noite Nós já vamos encerrar Essa noite Segura 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 Nós já vamos encerrar Essa noite Mas eu quero te fazer Uma pergunta especial Eu sempre faço isso E sempre é especial Às vezes você já tem Um chamado de Deus No teu coração A Bíblia fala assim Aquele que me confessar Diante dos homens Eu confessarei Diante do Pai Eu quero te oportunizar Nessa noite A chance de você Fazer uma aliança Com Jesus Talvez no teu coração Você já crê Mas você nunca fez Sua decisão pública Eu quero perguntar Se tem alguém aqui Que quer fazer Essa decisão Por Jesus E dizer sim Para esse chamado Para fora Nessa noite Se você estiver aqui Faça um sinal Com sua mão Tem uma pessoa aqui Louvado seja o nome Do Senhor Tem mais alguém aqui Que quer fazer Sua decisão Tem outra pessoa aqui Glória a Deus Glória ao nome de Jesus Tem mais alguém aqui Nesse lugar Tiago Eu entendi Que Jesus está me chamando Para fora Eu quero me comprometer Com ele hoje Não é sobre uma religião Não é para mudar A tua resposta Quando o IPGE Bater na sua porta É para você dizer sim Ao chamado do Senhor Tem mais alguém aqui Eu já vou encerrar Nessa noite Tem mais alguém Aleluia Glória a Deus Eu quero chamar Vocês duas Que fizeram Esse sinal Vem aqui à frente Para orar para vocês Rapidinho Vem aqui à frente Eu vou construir Eu vou construir Eu vou construir Somente em ti Não vou ser abalado Eu vou construir Minha vida em ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar Eu vou confiar Eu vou confiar Somente em ti Não vou ser abalado Diga eu vou construir Diga eu vou construir Essa noite Vamos Eu vou construir Somente em ti Não vou ser abalado Não vou ser abalado Oh Jesus Pastor Diogo Pastor Diogo Pastor vai orar por elas Eu quero louvar O Senhor Por você ter sido O palco Dessa ministração De Deus Para essa noite Mas eu te digo Mas eu te digo algo Não desperdice o que Deus Plantou no seu coração Nessa noite Você ainda ouvirá Muitas vezes na vida O Senhor te chamando Para fora E sempre que Ele te chamar Vá Amém Pastor vai orar por elas Louvado seja o nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Amém Que palavra boa Que palavra preciosa Eu estou impressionado Porque quando eu subi aqui Antes Na hora dos avisos Foi exatamente isso Que veio ao meu coração E eu não combinei nada Com o Tiago Né Ele trouxe essa palavra Eu já tinha preparado Essa palavra Com esse tema Então Eu estou convicto De que Deus Quer falar isso conosco De fato Esse fenômeno Do fear Of missing out E tome todos nós Todos nós Temos medo De ficar de fora Temos medo De não estar por dentro Medo de estar perdendo Alguma coisa Nos forçamos Às vezes A fazer coisas inúteis Fora do propósito De Deus Para nos sentir Pertencentes Atualizados Conectados Por dentro das coisas Tem gente Que durante a pregação Fui pesquisar Quem é Isa O fear Of missing out Com medo De ficar de fora Mas hoje A gente está entendendo Aqui Que uma grande bênção Para a gente É ficar de fora De muita coisa Porque estar de fora De coisas inúteis É sinal De que estamos Dentro Do que Deus Quer para nós Estamos dentro Da boa vontade De Deus Para nós Estamos com A nossa mente O nosso coração Conectados Nele Amém Gente Toma alguém Diga assim Você vai ficar De fora De muita coisa Graças a Deus E vai ficar De dentro Por dentro Da vontade De Deus Para a sua vida Na direção De Deus Aleluia Eu estou crendo Que palavra preciosa É essa hoje Deus falou Conosco Você crê nisso? Deus falou Com você Mas como eu disse antes Não é só Quarta-feira não Amanhã Ele quer falar Com você de novo Medita na palavra Ora Se dedica Tem seu tempo Com o Senhor Tem seu tempo Todo dia ali De buscar o Senhor Porque Ele vai falar Com você Romanos 8,14 Todo aquele Que é filho de Deus É guiado Pelo Espírito de Deus O Senhor fala Clama a mim Clama a mim E eu vou te responder E eu vou te anunciar O que você não sabe Buscar-me eis E me achareis Quando me buscares De todo o vosso coração Amém Busquemos a Ele Porque a gente vai ficar De fora de muita coisa Mas por dentro Da vontade dEle Para a nossa vida Que é boa Perfeita E agradável Amém Vamos orar por elas Que hoje fazem Essa confissão Tão especial E por todos nós Que precisamos do Senhor Amém Pai querido e amado Aqui estão Duas preciosidades Duas irmãs queridas Que vieram com coragem Com fé Diante da igreja Reconhecer Que não podem Viver sem Jesus Que confiam em Jesus Que entregam As suas vidas Ao Senhor Nós queremos Abençoá-las E pedir que o Senhor Ponha sobre elas O Teu Santo Espírito Encha elas Com a Tua presença E as transforme Para a Tua glória E para o bem delas De todos Que cercam a vida Delas Nós abençoamos Elas Em nome De Jesus Para que vivam A experiência Mais maravilhosa Que existe De ter comunhão Contigo De caminhar Contigo Em nome de Jesus E assim também Pai Eu oro por mim E por todos Que estão aqui Pai Tira do nosso coração Esse medo De ficar de fora Ah não Senhor Nos liberta Nos traz Para fora De tudo Que nos aprisiona Nos acorrenta Nos limita Nos amedronta Nos vicia E nos traz Para a verdadeira Liberdade Que é viver A Tua maravilhosa Vontade Que é viver Na Tua direção Em nome De Jesus Que todos Aqui possam Ouvir Como Pedro Ouviu Que são Quem o Senhor Nos diz Que nós somos Que são Aquilo que o Senhor Projetou Para que sejamos Que possamos Com liberdade Com fé Com graça Com alegria Com paz Viver na Tua direção Pai É o que nós te pedimos No nome De Jesus Que o amor De Deus O nosso Pai A graça De Cristo Nosso Senhor Comunhão Contra a direção Do Senhor Seja comigo Contigo Com as nossas famílias E vamos ficar De fora De muita coisa Porque somos igreja Chamados Para viver De fora De muita coisa Dentro do maravilhoso Reino De Deus Que é paz Justiça E alegria Do Espírito Santo Amém Que Deus te abençoe E te dê uma noite maravilhosa De paz De descanso De renovo Em nome de Jesus Sou eu Para que o grande Me receba A Céu Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.